Quando se tem um amor escondido Querendo aflorar É se guardar um rio perdido Que não encontra o mar Mas brilha tanto cada sorriso E brilha mais que o olhar Quando o desejo é claro e preciso Quem pode ocultar? Tento esquecer Te digo baixinho Não sei se vou voltar Nada mais prende Que o seu carinho Já vou te procurar Vai pensamento Voa no vento Vai bem depressa Corre pra lá Conta pra ela Meu sofrimento Diga pra me esperar Se passo um dia Sem teu carinho Me sinto sufocar Pássaro mudo Longe do ninho Sem forças pra voar Pássaro mudo Longe do ninho Sem força pra voar Vai para todos os casais Apaixonado E especialmente Para o amor da minha vida Sandra Regina Amor escondido Um beijo pra você Sandra Regina Meu amor Te amo Abraço aí pra todos Abraço aí